Não Te Deites Coração A Sombra Dos Teus Amores Não Durmas, Olha Por Eles Com Alegrias E Dores Não Durmas, Olha Por Eles Com Alegrias E Dores Não Tenhas Medo O Calor Que Vem Das Serras Ao Mar Erguendo Incêndios Não Queima O Que Não É Queimar Erguendo Incêndios Não Queima O Que Não É Queimar Agradeço ao vento frio Que Traz Chuva Miolinha É Queimo O Luz